A visita da equipe técnica da Cabano Engenharia, empresa que ganhou a licitação para fazer o processo asfáltico da rodovia, é para avaliar. E logicamente nós também já estamos fazendo a montagem da usina que fabrica o asfalto nas marginais do rio, lá na rodovia, na área urbana. Está sendo montado e a gente está também acompanhando isso aí, para poder fazer o futuro trabalho. Segundo o engenheiro que está realizando essa visita técnica, o mais importante do asfalto não é a espessura, e sim a base e subbase. Por esse motivo está sendo feito um levantamento do material mais apropriado da região para se colocar neste local. O planejamento vai redimensionar o pavimento que está em precária situação, e só então será colocada em prática a execução da obra. Essa nossa função, além dessa rodovia, nós estamos também fazendo uma avaliação nas ruas que vão ser contempladas em outro contrato, que é também do governo do estado, através da CETOP, que é o asfalto da cidade. O encarregado Carlinho da Costa explica que tão logo os trabalhos devem iniciar. Então a gente está fazendo um levantamento geral, no futuro já começar a aplicar, é de imediato, a previsão que comece logo. Na cidade, nossa previsão é que o máximo a 15 a 20 dias já começamos asfaltado, estamos montando a usina, asfalto de qualidade, que esse povo merece. A data específica não foi divulgada. E a Secretaria Municipal de Obras está dando total apoio para a vistoria realizada, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. É mais uma ação que a gente está apoiando, é essa situação da estrada PA159. O engenheiro Lara pede também a colaboração da população quando começar o trabalho, para que seja preservado, não seja, vai ter barreiras, vão ser asfaltado partes, vai ter tempo de secagem, vai ser totalmente com cavalete, obstruído. As pessoas respeitem, porque a durabilidade é importante no trato, na manutenção, e que a gente tenha um material de qualidade por muito tempo. Mais uma ação de recapeamento no centro, o mesmo procedimento, muito cuidado. O prefeito Nini Barbosa foi em busca dessa situação, muito se reclama sobre buraco. Ano passado, a CEOB, junto com a Prefeitura Municipal, seguindo o pronograma do nosso prefeito, determinou a tapagem de buraco com piche, com seixo, com material asfáltico, com cimento concreto. Mas a gente sabe que isso não segura, e foi-se em busca desse recurso, dessa situação, e foi conseguido. E agora está chegando a equipe técnica da cabana de engenharia, com seu material, com sua fábrica de asfalto quente. E esperamos o apoio, principalmente do público-alvo, que é a população, que apoie o serviço. Não deteriore o serviço, não avance os bloqueios. Vamos respeitar, vamos aguardar e vamos, sobretudo, observar a qualidade que vai ser entregue ao povo. Porque não adianta só a gente reclamar se a gente não fizer a nossa parte. Nós precisamos muito desse serviço. É serviço, como diz um amigo meu, para filhos e netos. Mas vai depender de como nós vamos receber esse serviço. Está aí a situação, estão aí o pessoal da cabana. E nós contamos e estamos aqui para apoiá-los. E nós estamos aqui para apoiá-los.